Fala, galera do YouTube, beleza? Eu vou ajudar o Naraí, certo? Com o canal Jubinha Teclas, o vídeo de hoje é o seguinte É um vídeo rápido Uma dica rápida e muito bacana, galera Bem Alguns amigos Reclamam sempre que não estão com tempo Não tem mais tempo pra pôr as leituras em dia Pô, Jubinha, quero ler tal livro Quero ler tal série Eu preciso ler pra faculdade E não estão tendo mais tempo É aquilo mais escuto da galera Pois bem, galera No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo Que tá me ajudando a colocar as leituras em dia E o aplicativo é esse aqui, galera Ele é o Arroba Arroba voz Sem mais, vou mostrar pra vocês Por que ele me ajuda tanto Esperar só ele carregar E Dá um play A pesquisadora professora Fink Legal, né? Ele é gratuito Tá na Play Store E é muito fácil de mexer, galera Tem umas funções que são bem interessantes Qualquer coisa eu mostro pra vocês no segundo vídeo Mas Assim ele já tá muito legal Bem, as funções que são interessantes são Pode salvar em MP3 esse arquivo Você pode mudar a voz Do aplicativo pra voz masculina Voz feminina Mas no geral ele funciona Muito, muito bem, galera Júbio, eu tô com um PDF no meu celular Como é que eu faço pra que esse aplicativo leia ele? Que é muito bacana Eu vou tá 40 minutos num ônibus Vou tá ouvindo o meu livro Eu vou tá Gastando o quê? Uns 30 minutos na fila do banco Pra pagar um boleto Eu vou tá ouvindo o meu livro também Com fone de ouvido Ah, e sem falar, galera Que ele funciona com o smartphone Com a tela desligada Você dá um play aqui Desliga a tela Bota no bolso O smartphone E já foi Todo o trajeto pra De casa pra faculdade De casa pra o trabalho, por exemplo Você pode fazer ouvindo o seu livro O seu artigo O seu TCC Bem Pra fazer com que ele leia o livro É muito fácil Ó Por exemplo Deixa eu fechar ele aqui E deixa eu pegar um livro Pra mostrar pra vocês em PDF Deixei ele aqui no armazenamento interno E em download Utilização da tecnologia Ele aparece duas opções, galera Ele faz uma espécie de lista Ou então ele já abre direto Vou aqui Vou direto com vocês A pesquisadora Professora Fim Que dois Já foi Júlia, mas o texto em PDF Que eu quero Ele é muito longo Eu quero que ele lê A partir de um certo pedaço Ó Tô descendo aqui com vocês Ó Quero que ele lê Esse aqui, por exemplo 33 As palavras Classificadas como Onomatopeias E sim Ele lê tranquilo É só dar dois toques em cima Que ele já sai Já sai lendo esse trecho 33 As palavras Classificadas como Onomatopeias Servem para descrever Os sons Como o latido De um cachorro Outro fato bem interessante Como eu tinha explicado Para vocês É que ele lê também Ele faz leituras também De De sites, galera Tá aqui Tô afim de Eu tava lendo já Perdão Esse livro Mas tava afim de ouvir Essa Essa crítica De um De um site O livro M. Shui Esse livro é bem bacana, galera Recomendo a vocês Que leiam depois Método de ensino Conhecido como Mãe Tira Eu li esse livro E tava afim de ouvir De ler Esse site Mas poxa É enorme Coisa pra caramba O que eu faço? Muito tranquilo, galera Põe os três pontinhos aqui Como se fosse compartilhar O site Aqui Compartilhar E ele pergunta Se eu quero compartilhar Pelo WhatsApp Instagram De praxe E de novo aparece O arroba Arroba voz Dou um toque E eu só espero ele converter O site Método de educação Conhecido como Mãe Tigre Não cria necessariamente Crianças prodígio Diz estudo E aí já era Posso ouvir toda Posso ouvir todo o site Enquanto eu tô fazendo Outra fazer E o mesmo processo, galera Se eu quiser que ele leia A partir desse ponto Ele vai lendo também As famílias foram acompanhadas Durante oito anos E de tempos em tempos Precisavam responder A um questionário Sobre seu estilo De criar os filhos Bem, galera É isso Se ficou legal esse vídeo Deixa o like Qualquer dúvida Deixe nos comentários Embaixo que eu respondo Pode compartilhar A vontade essa ideia E o aplicativo Você encontra na Play Store Ele é gratuito Valeu Até a próxima E vou ali Mas vou ouvindo O meu livro O meu site favorito Valeu, galera Fui Tchau Tchau Tchau